Olá, primeiro ano do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Então vamos lá, continuando as nossas aulas. Hoje nós vamos começar a ver sobre a arte islâmica. A arte islâmica é uma arte que se for estudada é bem longa, bem intensa, mas hoje nós vamos começar a falar apenas uma pequena introdução e vou deixar para vocês uma atividade. Então vamos lá, a arte islâmica está muito mais ligada ao mundo oriental do que ao mundo ocidental, apesar de existir a presença dela no mundo ocidental, mas ela está muito ligada ao mundo oriental e tem aquela questão que ela surge muito por causa de Maomé, do profeta Maomé. Então vamos lá. O islamismo é o nome que se dá à religião monoteísta fundada por Maomé nos anos de 570 a 610. Profeta muçulmano, essa religião propagou-se rapidamente conquistando não só os países árabes e asiáticos, como também a Europa, em especial Espanha e Portugal. Então, como diz, ela não fica apenas no mundo oriental, nesse mundo asiático, ela também vem para o mundo ocidental e nós temos a presença dela na Espanha e em Portugal. A arte islâmica não é a arte de um país ou de um povo específico, em particular. É a arte de uma civilização formada por uma combinação de circunstâncias históricas. Aí nós temos a conquista do mundo antigo pelos árabes, a unificação sob a bandeira do Islã de um vasto território. Então vai ter vários contextos em que a arte islâmica vai estar inserida, não apenas específica para aquele povo. Apesar de se caracterizar por um forte apelo religioso, porque muitas vezes nós conhecemos o Islã, a arte islâmica, o islamismo, muito focado na religião. E seguir preceitos muçulmanos, essa arte não se resume unicamente à religião. A literatura persa, a arte bizantina e a grego-romana foram algumas fontes de inspiração para a arte islâmica. Então a gente não fica só enraizado nessa questão da religião. Ainda vai ter outras influências além disso. A arte islâmica engloba literatura, dança, cerâmica, tapeçaria, música, teatro, pintura e arquitetura. Não muito distante dos outros tipos de arte, de outros povos, outras religiões e assim sucessivamente. Teve início no século VII, logo depois da morte de Maomé, o profeta muçulmano Maomé, como eu já citei ele no início do nosso vídeo. Se no começo recebe influências da arte de outras civilizações, ou seja, a arte islâmica, como já disse, recebe influências de outras civilizações. Aos poucos constrói o seu próprio estilo, consolida por importantes dinastias e definiam estilos próprios. Ou seja, com o passar do tempo, ela já vai se consolidando como uma arte própria, uma arte única e exclusivamente do islamismo, do islâmico. Essa arte caracterizou pela valorização dos símbolos, dos traços geométricos e do abstrato. Esses artistas criaram nos arabescos uma combinação de traços geométricos, folhas, vegetação e caligrafia. Ou seja, era uma arte mais simbólica, não tinha tanto desenho, figuras retratadas, não. Era mais o simbolismo, eles usavam mais o simbolismo. Os arabescos, que geralmente tem formatos de S, que são arabescos, e a rejeição de qualquer imagem figurativa, são elementos mais importantes. Ou seja, os arabescos e símbolos, pequenos símbolos, são muito mais importantes do que a figura visual em si. A caligrafia para os muçulmanos é considerada revelação divina, ou seja, a escrita é uma revelação divina para eles. E como tal, substituiu as representações de imagens sacras. Enquanto em outras religiões vão ter figuras de pessoas importantes para aquela religião, que são consideradas imagens sacras, já que a caligrafia, a escrita, vai ter muito mais importância, porque está ligada ao Corão, e essas letras vão ser consideradas sagradas para eles. A profissão do escriba, ou seja, aquele que escreve, era muito importante entre os muçulmanos. O próprio calígrafo, ou escriba, muitas vezes era também o artista, o ilustrador de livros e paredes. Ou seja, esse mesmo pessoal que era o escriba, ele era o artista, porque ele fazia as iluminuras dos livros, tinha o texto, ele sempre desenhava símbolos, ou seja, o próprio escriba era o artista. Então, por isso que às vezes a literatura vai ser considerada uma forma de arte. Como é uma arte para a civilização, para o islamismo? O tipo de escrita mais usada como forma, como arte, foi a kufka, é uma escrita específica do islamismo. O Alcorão, o livro sagrado muçulmano, usa esse tipo de escrita, muito elaborada e cheio de ângulos. Ou seja, é uma escrita mais trabalhada, mais planejada, mais elaborada. E é usada para decorar o interior e o exterior de um edifício e, às vezes, o caminho de acesso a ele, como Taj Mahal, com citações do Alcorão. O Alcorão é a principal fonte de inspiração da arte muçulmana. Os conceitos de infinito, eternidade, vida material, em segundo plano e o desejo de transcendência são os pensamentos que governam o fazer artístico da arte islâmica. Aí nós temos aqui algumas características da pintura islâmica que eu vou passar para vocês. Dentro da arte islâmica, a pintura e a escultura foram áreas pouco desenvolvidas, porque a escrita estava mais em voga para eles, por questões religiosas, que proibiam o uso de imagens, exceto no que se refere às artes decorativas, com o fim de ornamentar edifícios e objetos, capitéis e colunas. As pinturas islâmicas resumiram-se a frescos e miniaturas. A miniatura não foi usada como no cristianismo, para ilustrar livros religiosos, mas sim nas publicações de divulgação científica, para tornar mais claro o texto. Ou seja, muitas pessoas não sabiam ler, então eles tinham símbolos, figuras, para ajudar a identificar, a compreender esse tipo de leitura. Para tornar mais claro o texto e nas literárias, para acompanhar a narração. Então, nós temos aqui, a reprodução de figuras e ilustrações só era permitida se não apresentassem nenhuma conotação religiosa, ou seja, eles separavam. A pintura islâmica apresenta desenhos abstratos, desenhos sem perspectiva, ou seja, não tem fundo, você não consegue ver um ponto de fuga lá no fundo, ausência de jogo de luz e sombra, e o uso do fundo dourado, como nas miniaturas bizantinas. Então, aqui eu deixei para vocês um apanhado geral sobre o islamismo, depois nós vamos continuar falando sobre ele, né? E eu também já deixo como atividade para vocês o seguinte, pesquise cinco pinturas da arte islâmica. Procurem colocar a data em que ela foi produzida. Tá certo? Então, até a próxima e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho